Homem é expulso de show de Henrique Juliano Empresário da Workshow Encontra uma nova estrela do sertanejo E o Barretão vai ter uma gravação de DVD especial com participação de Bruno Marrone Eu já vou contar tudo isso pra vocês aqui no Absurdos Da Semana, gira a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, rapaz Vamos atingir aí a meta de 1117 likes aí O seu like é muito importante aí Deixa os comentários aí também sobre as notícias E se inscreve no canal É isso aí, gente, vamos para a primeira notícia Ele me provoca Você é podre É, gente, a primeira notícia é sobre um homem que foi expulso, gente Do show do Henrique Juliano Isso mesmo O que esse homem fez pra ser expulso? Pra começar, pessoas que não sabem viver em sociedade Não tem que estar no meio da sociedade Ainda mais no meio de pessoas que estão ali pra curtir Tem pessoas trabalhando e tudo mais O que aconteceu foi o seguinte Que no Espírito Santo Esse rapaz Ele estava com inveja do Juliano Ou ele estava possuído Ou ele estava possuído Ou ele achou o Juliano uma graça Ou ele gostou muito das dancinhas do Juliano Foi alguma coisa pessoal ali com o Juliano Porque ele, né, durante o show Em vez de tentar, assim, chamar a atenção de uma maneira positiva Foi chamar a atenção como? Jogando bebida no Juliano em cima do palco Mano, jogou nem a bebida Ele jogou a garrafa inteira Se liga o vídeo aí É, gente O segurança tirou o carro O cara agradeceu o carinho das pessoas que foram lá tirar foto com a gente também Antes do show começar De verdade Mãe Chorreu aí O que foi? Tem um cara sendo tirado pra fora ali Eu acho justo demais Porque eu acho que tem outras formas de chamar a atenção Se eu jogar nada Não é, gente Não precisa disso Exatamente Entendeu? Então vai curtir a balada lá fora Perigoso, né? Pegar, fazer um machucado grave Eu acho que ali, naquele momento O cantor tem que ter um sangue frio muito forte, assim Porque na hora A vontade de reagir deve ser muito grande Nossa, você tá doida Mas você tá trabalhando ali Tem equipamentos e tudo mais O microfone desses Microfone desses caras Essas estrelas do sertanejo É muito caro Pelo amor de Deus, velho Era 100 mil reais Você tá muito louco Pega o copo Joga na sua cabeça Pra ver se esfria a cabeça Ou você tá nervoso, né? Não joga as pessoas que estão trabalhando Eu acho que isso não é atitude de pessoas que estão bêbadas Porque, meu O que que te leva a beber Ficar no grau E achar que tacar uma coisa num cantor Vai ser interessante Eu acho que isso é maldade mesmo E a pessoa pra tá ali na frente Tem gente que às vezes é até convidado Pelo contratante Tá ali na frente e faz uma coisa feia dessa Pra completar O Henrique colocou uma frase Que pra mim é perfeita É o meu lema Educação cabe em qualquer lugar Em todo lugar Tanto com quem tá trabalhando Quanto com quem está ao seu redor Em um show também Não é porque a gente tá curtindo Que a gente tem que ser mal educado Vamos pra próxima notícia Vamos falar dela Alexia Reis Grava esse nome aí Porque eu vou te falar um negócio Meus amigos Com apenas 19 anos de idade Ela acaba de assinar aí Com o escritório da Workshow Pra quem não sabe A Workshow é um dos principais Se não for o principal escritório sertanejo aí Do país Porque nesse escritório Tem artistas como Maiar Maraíza Henrique Juliano Zenete Cristiano Hugo Guilherme Neto Henrique Uma pancada de artistas aí A galera da Primeiro patamar ali Do sertanejo E o Vander Pra quem não sabe Ele também acabou empresariando A Marília Mendonça Marília também era do escritório né E ele acabou encontrando Essa nova estrela Porque essa daí Eu vou te falar um negócio hein A gente já tá postando nela Há muito tempo A gente sempre fala Quando a Alexia Entrar num escritório Tem gente já de olho nela Vai dar bão Ela nasceu na capital De São Paulo Mas desde criança Mora em Ipatinga E agora está lá em Goiânia Já fechou aí Com a Workshow Postou uma fotinha E eu acho que é sucesso Viu gente Escuta ela cantando Só um pedacinho Só pra você sentir Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Tô sabendo Que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que anda ouvindo a minha A gente que já viu a Alexia Em resenhas Inclusive a gente fez Algumas resenhas em Goiânia Ficamos impressionados É uma resenha Que a gente fez Na nossa casa Ela acabou comparecendo Graças também Ao Gabriel Agra Grande abraço pra ele Ficou impressionado A gente falou Não sei como Essa mulher não foi Não é sucesso ainda Mas é aquela seguinte frase Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Deus abriu as portas Aí pra Alexia Pra entrar num grande escritório A gente deseja muito sucesso Aí pra Alexia Reis Fica de olho nessa munheca Essa daí rapaz Promete Tem qualidade E é isso mesmo gente Vai ter gravação de DVD Lá no Barretão Da dupla Icaro e Gilmar Eles que fizeram sucesso Com o acústico Com as modas em acústico E agora vão gravar um DVD E convidaram Bruno e Marrone Para fazer participação Exatamente O DVD vai contar Com 15 faixas no total E a dupla acaba fechando A noite de apresentações Nessa sexta-feira No palco principal do evento Tem que respeitar Icaro e Gilmar Ou não rapaz? Icaro e Gilmar Traz muita qualidade Tá trazendo músicas Com muita identidade O último trabalho Que eles gravaram É muito bom Vale a pena vocês conferirem E agora Gravar um DVD em Barretos É um marco Muito grande na carreira Poucos artistas Tiveram esse privilégio Exatamente E a gente Tá postando A gente acompanha Icaro e Gilmar Já de alguns anos Uns 3 anos A gente já acompanha Icaro e Gilmar Desde 2019 2018 A gente já fala deles Aqui no canal Isso E a gente sempre Fica impressionado Com a qualidade deles E tudo mais E é legal ver O crescimento E o amadurecimento Também né Porque as vezes Duplas novas Já querem estourar De uma vez E tudo mais E Icaro e Gilmar Parece que tá Seguindo o caminho certo Eles estão tentando estourar Mas com isso Eles estão plantando Muita coisa boa Plantando muita música boa Muito projeto bom E tão abrangendo Grandes lugares No Brasil inteiro Fomentando Quando vir a porrada Todo mundo já vai Você entende O que eu ia dizer? Não tão querendo ganhar Pela tendência Por ficar tirando Da essência deles Pra agradar Eles tão fazendo O caminho deles E quando for a hora Vai dar certo O povo vai abraçar Assim nacional né Nível nacional E parece que esse DVD Vem pra consolidar Icaro e Gilmar Já soltaram algumas guias Que eu vou colocar aqui Pra vocês escutarem Do novo DVD Ao vivo em Barretos Conferem Ah se eu tivesse Essa coragem Que você teve De terminar com ele Nem pensou duas vezes De querer me assumir Pro mundo Foi nessa hora Que eu parei Pra ver Que Isso foi o nosso Absurdos da semana De hoje turma Deixem um dedo no like Comentem bastante aí Sobre as notícias E não se esqueça De se inscrever No nosso canal Gente Comentem aí O que vocês mais gostaram Das três notícias Das suas opiniões São importantes pra nós E é isso Beijo Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos 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 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma